Eita! E dois bombeiros militares aqui de Poços de Caldas e da 6ª Região do Sul de Minas estão em Brumadinho desde a tarde de ontem. Eles vão auxiliar nas buscas pelos corpos das vítimas do rompimento da barragem em Minas do Corrego Feijão, na região metropolitana de Belo Horizonte. A tragédia aconteceu no dia 25 de janeiro do ano passado e as equipes de trabalho dos bombeiros estão há quase um ano se revezando nessa função do resgate dos corpos. Ontem foi realizado um briefing com todos os militares que vão permanecer empenhados até o dia 16 deste mês em Brumadinho. O último balanço das autoridades aponta que 255 pessoas já foram localizadas e identificadas, mas 15 seguem desaparecidas. As buscas não têm prazo para terminar. Boa sorte aí aos bombeiros!